Abraçamos a nossa querida pré-candidata, Ambrosina Maria! Apresentamos mais um candidato, Assis do Pressão! Ele também é pré-candidato a vereador, Guáudio Ribeiro! Também é Marisol Lopes! Esse cara é muito querido, também trabalha muito pela segurança de Floriano, termista que espire o pré-candidato a vereador! Apresentamos também a do time feminino, Aparecida Borges!